do palestrinha do palestrinha que sempre fala fazendo discurso parece ah! Eivor! não esperava que você fosse vir aqui meu deus Eivor é você mesmo puta que parada, já to puto pra ficar melhor que ele só falta ter um outro cara reclamando você vai ter ganho Eivor, porque você é assim Eivor simplesmente do nada é muito suportável esse núcleo da campanha principal eu odeio todos os personagens menos o Oswald pelas bolas peludas de Mimir é você vai ser exatamente assim entancável entancável vou fazer essa incursão aqui porque é caminho gente se não fosse a gente se divertindo sozinho aqui eu já tinha largado o jogo não sei sincero se me vire não vai ser morto nossa, travou pouco hein você vai bater em mim? louco então quando você vive eu jáº e eu já e eu基 deu O piqueiro é muito OP, né, velho? Ih, peraí, tô com o orco errado. Será que dá um zoom como se a gente estivesse jogando Sniper Elite, velho? Tem que ser derrotado pelo piqueiro, né, peraí, tem que ser derrotado pelo piqueiro. Tchau. 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 Eu preciso chegar ao outro lado. Deve ser que eu quero abrir a porta. Me dá uma mão aqui! Salve, Birn. Olha aqui! Espolhos de guerra! Por que eu estou pegando fogo? Olha para esse tesourinho! Não consigo pegar agora. Não lida nada, amigão. E essa casa aqui? Pronto! Vamos voltar para o barco! Queima! O que é isso? Queima! Pegar que eu estou precisando de minério. Ah, isso também serve. Pelas bolas de mimir! Eu quero matar esse cara aqui. Sério, eu espero muito que esse cara morra na campanha. Esse cara que fica me acusando de traição hoje. Por nenhum motivo e do nada no jogo. Eu espero muito que ele morra na campanha. Eu nem vou ficar triste. Eu tenho ódio puro e genuíno para aquela pessoa. Mesmo ela não existindo. Eu não soubesse. Eu tenho o que ele morre no tempo. Eu não sei ter isso. Eu realmente não sei. Mas não sei se eu estou a fazer você, mas não sei. Eu não sei. O que é isso? Alguém cortou o giro do mato aqui? Deve estar bloqueada do outro lado Boa sorte então Se está bloqueada não pretendo abri-la Tchau Tem tesoura aqui hein Se eu pegar porque estou precisando de minério Vamos lá encontrar o Sigurd agora Nossa que eu estou animada para ver o Sigurd Depois dessa definição maravilhosa que estava fazendo Vá cavalo vá como vento Vá cavalo vá como vento Vá cavalo vá como vento Vá cavalo Vá cavalo Preciso disfarçar aqui O soldado Me esquentar viu seu filho Tá próximo Vamos juntos rapaz Este é o defiador da nossa vitória Sente o banco O cara jogou uma lança em mim Pode ser Vai bater a pressão aqui Me ajudem aqui Não vai Ele falou que eu não podia me divertir do caminho Estou louco O cara gosta de dar pera na minha Meu ataque O cara Tem um monstro aqui, taberno na frente Passe os olhos pela terra, meu amigo Vão comigo lá agora, pra fazer a missão Que Cristo Uma taberna Deve ser aqui Os soldados estão bem tensos E aí Aaaaaaah Aaaaaah O O O O O Tá foda O outro não viu? Ah, valeu Ah, avante pelo lado. Obrigada, sua síntese. Morra! Posso entregar agora? O outro não está aqui. Posso andar. Procuro meu irmão. Um norueguês, grandalhão e sincero. Norueguês? Ha! Ele estava na briga? Deve ter sido morto pelos soldados de Edwin. Fuja enquanto é tempo. Ficou como abrir uma taverna, né? Bem no pezinho. Bem no pezinho. Faz uma chuva. Ai, soldados. Sempre deixando essa sujeira. Você é a cervejeira aqui? Você não é bem-vinda. Os daneses já me deram muito sufoco hoje. Eu não vim causar problemas. Procuro meu irmão. Um norueguês, grandalhão. Foi ele quem causou a confusão. Ele e aquele outro vieram aqui falar com o Teng Idrek. Aí os soldados de Lady Edwin apareceram. Deu briga. Seu irmão e o bronzeadinho escaparam. Os soldados prenderam Gidrek, infelizmente. Achei uma pena. Ele é muito querido por aqui. Meu irmão foi em que direção? Hum. Quanto vale essa informação pra você? Aí é fome. Eu fiz uma simples pergunta. Olha aqui, Danesa. Se você criar caso, eu chamo os soldados. Eu matei todos. Você está arriscando a sua vida. E sou eu quem vai tirar. O que é isso? Só sei que eles pularam pela janela. Guardas! Socorro! Socorro! Que guarda, eu matei todos. Germa lá à vontade, minha querida. Sudoeste. Deixa eu botar meus incríveis spawns de habilidade que antes era. Que eu preciso chegar em 200 pra ela enfrentar o Fenrir. Aparentemente. Estamos quase lá. Falta só 70. Juntos. Eu entendi oربos. Fiz, eles estão no fim. Ele vai para a ella. Entendi o campo. Certo? Fiz, você não 30? Fiz, o35 é isso. Achei. Fiz. Fiz, o35 é isso. Tem cheiro de peixe, é um bom esconderijo Fala aí seus comédia Quando eu abri a porta o cara tava de costas Quando eu abri a porta o cara tava de costas Aí beleza Por que tão nervoso irmão? Você não é disso Tem meio exército do condado atrás de nós Você deve ter percebido É por isso que você não voltou pra casa? Está brincando de esconde-esconde com soldados mércios? Seu irmão é um homem ocupado, Eivor Tem deveres urgentes nas costas Não falei com você? Eu não falei com você, Bassin Vou ouvir as respostas do próprio Sigurd Irmão, nós precisamos fazer alianças Mande esse homem de volta pro buraco de onde saiu antes que te corrompa Eivor, calma Estou grato pela sua companhia Nós conseguimos fazer uma aliança, aliás Um tem na região, chamado Gidric, jurou lealdade a mim Já ouvi falar A cervejeira também comentou que uma Lady Idwin comanda os soldados Por que não se aliar a ela? O marido de Lady Idwin governava o condado até o exército de Guthrum lhe tirar a vida Agora ela encampou a luta do marido com a promessa de auxílio do rei Alfred, de Wessex Idwin jura vingança contra os daneses que roubaram seu marido e sustento Pelo que sabemos, Alfred é um rei temível Se Idwin conquistar seu apoio irrestrito, Wessex dominará esse condado E pra combatê-la? Você empenhou a espada a um relis-ten que comanda uma gangue de fazendeiros e pescadores Tenha fé, Eivor Centenas de sacções armados de forcados e foices podem ser aterrorizantes Deuses Todo homem e mulher nobre ou plebeu tem dentro de si as sementes de algo maior É verdade Maior às vezes do que a média capaz de imaginar Bem, Idwin leva Gidric acorrentado agora Seus planos todos viraram fumaça Não se agirmos logo Ela levou os prisioneiros pra casa comunitária Nós podemos organizar um ataque surpresa Se Gidric é a nossa aliança mais promissora Vamos em frente Esse cara já tá brigando por nada agora, mano Nossa, eu vou nem prever o final porque eu vou acertar tudo Sigurd, Bassett convenceu a entrar em uma empreitada inútil Não confia mais em mim como guerreiro, Eivor Bassett me aconselha, mas eu como Ele tem cara de quem só confia em si mesmo Bassett é reservado por natureza, mas é sábio e franco Ele me abriu os olhos para uma verdade esplendorosa Ele me prometeu uma recompensa tão inusitada, tão incrível Que vai arrebentar sua cabeça Irmão, nosso elo tem o peso de um machado de guerra Não deixe Bassett e suas profecias de prosperidade desviarem você de nossa meta Jamais, nossa meta é inabalável Logo seremos lordes de Mércia e de toda a Inglaterra Mas Bassett me enxerga rapidamente Ele viu o sabedoria Não, vai chegar um momento que eu vou brigar com o Sigurd na porrada Só vai só prever um de nós e é isso aí Deve haver barras do outro lado Por besteira Aposto pesado nisso Já acertei aqui O cara não vai deixar abrir a porta Isso é uma das partes Posso agora? Ei, não vou conseguir sem ajuda Mas Bassett se enxerga de longe Ele viu sabedoria no meu semplante Ouviu? Sigurd, mate essa peixeira suarenta Contenham as armas Gidrick, o traidor, irá a julgamento Ele e todos os tens desleais do condado Traidora é você, Idwin Procurou Alfred de Wessex Implorou pelo exército dele Cala essa boca, beberrona, Gidrick Lacaio de daneses Você vai nos vender para o Wessex E para o patife do Alfred Não vamos aceitar Você não tem poder Aqui, Gandalf de Grey Idwin Você não passa de uma viúva chocra O pouco poder que tinha Apodrece junto com seu marido na cova Sua danesa, herege e demoníaca Bando fétido, eu cago pra vocês Lady Cuidado com o que fala Pois está diante do futuro senhor De toda a Inglaterra Sigurd Do faminto clã do Corvo Largue suas armas Liberte meu amigo E beije meus pés de lorde Você não terá outra chance Sigurd, você enlouqueceu Alguém tá bomba Pede você, minha bunda rosada Seu desbotado Meu Deus, mano É tão óbvio que é tosco É sério Vou deixá-los por conta de vocês Esfolem eles vivos E façam selas das peles Eu não tava com saudade desse núcleo, de verdade Vamos sozinho, senhor de Inglaterra Ou você Em que espécie de confusão você se meteu? Me soltem! Ainda posso combater os desgraçados Eu vou te pegar Aqui! Cadê o senhor de Inglaterra? Luta aí, mano Maldita seja! A Meger escapou Eu estava louco pra lutar Devia ter me soltado Gidrick, essa é Eivor Minha irmã de batalha Muito prazer Seu plano era esse, Sigurd Seduzir a mulher com sua vaga esperança De ser rei? Esperança não, Eivor Profecia Ai, Deus Pelas bolas de mimir Se depender dela Não chegarão vivos pro jantar Trate de suas feridas Gidrick Vamos soltar seus amigos E a tal mística Fulk Você nos prometeu Encontro com ela É, prometi Mas acho um mistério Vocês quererem falar com... Onde ela está? O Tenhold sabe Fulk mora nas terras dele Mas ele vai morrer com os demais Se não impedirem o julgamento É só dizer onde que partiremos A vida deles depende da rapidez da sua língua A sudoeste daqui A meio caminho de Oxford Na guarnição de Lee Villa Bassin Eivor Aos cavalos Então, tá certo Ai, ai Vamos, Eivor Você e eu De espadas Apostos E o coração ardente Quem é a tal Fulk De quem Bassin falou Uma aliada E muito importante Uma mística Que detém profecias E conhecimentos secretos Não é o tipo de aliança Que nós procuramos Sigurd Não, é melhor Você nem imagina Ah, dá pra quebrar o filme Não, dá pra quebrar o filme Não, é só uma entre mil Bassin Foi o glorioso alvorecer De nossas vidas Saudades de Asgard Você ainda não explicou Quem é essa tal Fulkin Na hora certa Eu vou explicar Ela é o alicerce De um plano maior Maior que conquistar a Inglaterra? De que plano maior precisamos? Paciência, Eivor Paciência Tá Fique aí com os seus segredos Irmão Mas se essa aliança agorar Eles vão acabar indo com você Pra có Ainda temos tempo Estão conduzindo os julgamentos logo ali Minha lâmina tem sede, amigos Vamos entrar lá com fogo e Eu tô no stealth aqui, Jogo Dá licença? Eu pôs esse peccacine? Caramba Estão prestes a executar os prisioneiros Só matar o carrasco E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Ei, me tire daqui antes que me cortem a cabeça. Nem vi o cara ali. Os cara dormindo, os cara dormindo com o CK. Beleza, jogou. Beleza, é isso ai mesmo. Os cara dormindo conseguem saber que você está ali. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Melhor olhar o feno. Ele não olhou o feno. Melhor ficar ali. Tem uma pegada. Se eu estiver aqui, tchau. Eu tenho uma pegada. Não vejo ninguém aqui além desse cara aqui Me diga que Edwin vai ordenar um espalho em vivo Pare! Você aí! Chega mais aí, amigão! Estão fazendo uma tempestade Tem gente pra caralho aqui em Rio Espera aí né O que foi agora? Eu passarei pra ir pra jaula, mas... Parecia que tinha um cara atrás de mim Achei que a gente tava ouvindo coisas O que foi agora? 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 O que fizeram, Jardim? Beleza, mano. É seu último suspiro. Não posso acertar algum movimento, aparentemente. Vou tocar o tiro. Não vai não. Descuidado. Vou tocar o tiro. O bacinho veio para cá e deixou para tocar o bacinho. Pariu, bacinho. Você é a pior situação do que existe. Simplesmente piora essa surpresa. Precisamos derrubar Edwin de uma vez por todas. Fui enviada por dois. Vamos sair daqui. Abaixo a lei de Edwin! E aí? E aí? E aí? Podemos falar livremente ali. Por anos, combatemos pelo salafrário do conde. Agora, a viúva dele quer cortar nossas cabeças. Por Deus! Graças a vocês sobrevivi para pagar lei de ido inconsciente. O sangue. Sou Tenhold. Gidrick sobreviveu? Ele está seguro em Buckingham. Caro Ten. Estamos ao seu lado nesta luta. Queremos esta terra nas mãos de quem ama Mércia. Sejam eles saxões ou daneses. Deus sabe que eu prefiro ver minha filha casada com um danês a vender um porco a um cidadão de Wessex. Se Gidrick está com você, eu também estou. Nos disseram que conhecem uma religiosa, Fulk. Onde ela está? Podemos esquecer essa insignificante Fulk. Nosso foco é Edwin. Fulk guarda um segredo que pode mudar o rumo da causa. Sem ela, não posso cumprir plenamente meu propósito. Ai meu Deus do céu. Fulk é a louca? Fulk é a louca. Ai mano. Se quiser meu apoio, irmão, vai ter que se explicar. Como uma louca pode ser crucial para os seus planos? Quando a encontrarmos, direi tudo o que você quiser ouvir. Até lá, nada. Entenda uma coisa. Fulk é uma herege. Semeia um conhecimento corrompido e é inimiga da igreja. Ela alega ter visto ou falado com o próprio Deus. E Lady Edwin mandou prendê-la por isso. Não sei onde. Em um monastério, eu suponho. Vamos perguntar por aí. Sigurd, não devemos a Gidrick notícia do que aconteceu aqui? Pode falar com ele no meu lugar. Mas vamos nos apressar. A vida de Fulk pode estar em perigo. Nós arriscamos perder tudo o que ganhamos aqui por causa dessa mulher. Confie em mim, Eivor. Fulk é de extrema importância. Logo você entenderá. Uhum. Tomara que sim. Claro. Temos um acampamento a leste em Linford. Um cais antigo no rio Great Ulse. Encontra-nos lá. Nós, Thans, formaremos um Firth e derrubaremos Edwin junto com vocês. Custe o que custar. Leve esta notícia a Gidrick. Diga que estaremos prontos quando ele chamar. Convoque todos os homens. Vamos lá fazer o papel de pomo correr enquanto o cara está ali com os segredinhos dele. é mole velho. É mole um cara desse. Os camponeses no ijo que eu filmo para o esquadro do Zorka. É mole um cara desse. Pô, os camponeses no ijo que não foram para o esquadro do Zorka. Os camponeses e os ingleses, no caso. Dispersem pelos flancos, rapazes. É, então. Diodinha é poma-corrida, velho. Apenas, né, velho? Pra você ver o nível que vai virar o jogo, velho. Na verdade, eu já tinha matado todos. Que isso que deu off-de-dead, velho? Chiblin, na hora. Amorada. Enterrada. Preciso chegar ao outro lado. Assar um bolo é foda, né? Eu perco que quebrar a janela, eu não levo onde eu preciso desse negócio, filho. Tem proteção contra a quebra de anelas. Tem proteção contra a quebra de anelas. Deve estar noqueada do outro lado. Tem que subir ali, não, porra. Tem que subir ali, não, porra. Se tiver lá em cima, mas... O Eivor não quer escalar. Cansou dessa vida de assassino, velho. O pior é que o Sigurd tá nesse negócio aí do balacinho, não sei o quê. Tudo que eu já fiz é muito mais coisa de assassino do que o que ele faz aí, velho. Claro, eu sou o escolhido da profecia. O jogo e o conversa foi ele mesmo, velho. O Eivor já fez muito mais coisa de assassino do que o Sigurd. Tipo, dá a entender que o Sigurd quer entrar pra ordem porque ele é pica, sei lá, mano. É coisa que eu tenho. Resolvido. Brilhante Memorial. Nosso querido conde foi sepultado. Absorvido dos pecados ungido e enrolado em um manto simples. Só as posses mundanas foram enterradas em solo santificado. Sua nobre cabeça está na direção do sol poente. Sua nobre cabeça está na direção do sol poente. Você tem um segundo nobre cabeça está na direção do sol poente? Não tem baita. Você tem um segundo lugar em que precisa de uma caixa. Ei, não é. Não é. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá para o que é de feijão agora. Em costas de cair na direção. Ela está bem abastecida, isso é certo. Latas de óleo, flechas de espringale, comidas e mais. Pegue o que for útil e queime o resto. Gidrick. Eivor, os Tens sobreviveram? Todos eles. Decidiram formar um Firt de guerreiros. Vão todos lutar a seu lado, Gidrick. Vamos precisar de cada pique e lança que temos para derrubar Edwin. E você e seu irmão, ainda estão do meu lado? Acho que o cara perguntou se é andando. Faça o que for preciso, Eivor. Vou preparar os homens que restaram para a luta. Compartilam o casbelo limpo, levando o Firt para o ataque. A fortaleza de Edwin é sólida e bem protegida. Posso fazer algo para enfraquecer o domínio dela sobre o condado? Ou deixá-la nervosa? Ah, uma coisa assim. Você pode ir abatendo seus portas-standardes e defender meu Firt de qualquer dificuldade. Roubamos alguns mantimentos dela. Se encontrar outros armazéns iguais, destrua-os. Isso eu posso fazer. Quando estiver pronta para guerrear, estarei no acampamento perto de Kimball. Tô pronto. Tô pronto, vamo? Não parece ser uma cadena, não é? Tô afim de fazer isso não. Essa cara vai ter que fazer tudo. Ai, deuses, por quê? Enquanto falha consigo, orte de sabotagem. Vamos enfraquecer o poder. Vamos. Nem tem marcação no mapa. Vou ter que procurar um negócio. Nossa, em toda essa região. Eu já vi aqui, não tinha nada. Agora dá uma galera. Eu, estamos em apuros. Cuidado ali, homens. Ah, meu Jesus amado. Guidric me pediu para ajudar sempre que pudesse. Os soldados de Idwin nos puseram em maus lençóis. Qualquer ajuda sua será bem-vinda. O moço está comigo. Não vai, mas para aí. O que está bom, gente? Preguei para o Ferrer, mano. Vou te matar! Vai por trás, Zé! Irmão, vamos ter um fim nisso! Eu não cavalo! Temos duas carroças de suprimento, que carroça? Vai, Suni! 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 Saco de merda! Pelas bolas de merda! Vai, Suni! 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 Vamos lá ouvir os palestrinhas. Ele tá falando que nem um templário e tem um assassino apoiando isso. Não adianta roubar toda a prata e todo o ouro do mundo se não houver mais fazendeiros pra contratar no campo. É metal inútil. Todos os homens da Mércia viriam combater uma mulher jurada ao Essex. Eivor, houve um tempo em que você me seguiria sem questionar porque tínhamos confiança mútua. Porque você sabia que eu jamais seria insensato, nem arriscaria nossas vidas antes de saber o preço. Alguma coisa te impede de me abraçar agora como fazia antes? Abraçar seu irmão? Sua família? Sigurd, você sabe que eu jamais trairia sua confiança em mim. Vou lutar ao seu lado, mas essa caçada precisa ter um limite. Guidric conta conosco. Eu sei disso e logo cumpriremos o prometido. Venha. O roteiro me impede. Santo Albano não vai decepcionar. Seus tesouros são famosos. Vamos ver. Eu não sei onde que é, tá? Vocês que falaram pra eu ir com vocês, cadê? Guia aí? É foda. Os caras me chamam pra ir pro lugar e ninguém me fala onde que é. Vá, olha os meus. Longinho, hein? Quem falou que você vai na minha garupa, bacinha? Ô bonitão, ô bonitão, ô bonitão, eu não sei quem falou que você podia subir. Então, desce com meu cavalo aí, velho. É, tá achando que é festa, cara? Ah, vai se fodeu. Ah, esse cara tá tirando. Ô, ô amigo, ó. Esse cara tá me tirando, velho. Mas assim, eu tô com poucas ideias com você, velho. Sério. Você tá chato já, mano. Se parecesse legal, agora eu não gosto mais de você, não. Ah, para, mano. O que sabemos sobre essa mulher? Muito. Muito, pô. Ela parece ser um tipo de atentura. O Teia chamou de herege. Admiro seu otimismo, irmão. Pô, meu cavalo tá vindo na deda. Mano, olha que tem a palha hoje ali, velho. É meu cavalo, o bacinho, o Sigurd. Deixa eu saber o que tem que fazer. Olha ali. Olha isso, velho. Meu Deus do céu, velho. Olha lá, ela vai um bacinho de novo, olha lá. Subiu na garupa. Aí foi o Sigurd, subiu junto. Aham. E o jogo do ano vai parar. Ai, meu Deus, velho. Eu vou embora. Eu não consigo ver isso, velho. Simplesmente... Minha trupe, né, velho. Eu procuraria o Sigurd para poder salvar ele aqui. Os caras morreram lá atrás, vocês sabem. A construção mais alta é onde ela tá. É bom que pelo menos os caras parem de falar no meu ouvido. Posso jogar sozinho. Olha a audácia deste filho da merda. Sem stamina, sem stamina, sem stamina. Vamos, vamos derrubar o inimigo. 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 Tô louco. Vamos, vamos derrubar o inimigo. Vem me ajudar. Vem, vamos derrubar o inimigo. T địa aqui. Um saque aqui! Um saque aqui! Vai demorar! Já tá fazendo hora aí! Quebra sua cara! Eu perdi três vezes um pouco fraco! Me dá uma mãozinha aqui! Meu Deus de Deus! Olha aí amigão! Eu não consigo nem pensar o que essa mulher pode ser de tão importância! Vou ser bem sincero! Vai quebrar! Vai quebrar! Ei! Vem cá um momento! Eu estava liberando outro barulho! Achei um tesouro solitário Avor! 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 A polícia não tem entrada por aqui não. E o pior é que a chave que abre parece estar lá dentro. Já chegou os comédia? Eu podia ter ficado bugado lá. Ela vinha soltando. Eu nem ia ligar. E? Não, não é? Toda janela é igual, menos essa. Sobe. Eu humildemente recomendo que o bom irmão, deus, vigia e guardia, seja inferido a usar um pouco de silício além de 10, 12 ou até 15 chamadas de autoflagelação, irmão Timoth. Opa, tudo isso. A CIDADE NO BRASIL 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 Então está certo Derrotar Edwin. Pra mim é uma vitória saber que descendo dos deuses antigos. Isso me daria domínio sobre esta terra. Descendente dos deuses. Meu irmão, pelo olho de Odin, que conversa é essa? Fulke, soubemos que você possui uma pedra profana com entalhes estranhos no formato de uma árvore. É verdade? É um monólito que chamo de Pedra Saga, pois foi trazida pra cá pelo danês Ragnar Lothbrok. Você está com ela? É o mais valioso de todos os meus objetos sagrados. É apenas uma pedra. Eu não posso falar isso porque, porra, eu estou tendo visão de Odin, né, velho? Você vai trocar essa pedra por uma aliança? Ou mais guerreiros? Por acaso ela serve pra outra coisa que não seja te envaidecer? Acho melhor deixar vocês três sozinhos para resolverem suas diferenças. Nós estamos unidos. Só queremos ver a pedra e ler as runas inscritas nela. Ninguém é capaz de ler as runas. É uma língua desconhecida, provavelmente morta há tempos. Não há perigo em nos deixar olhar. Perigo nenhum. Glória a ti. Ó alto gerado por enviar a mim esses três para me livrar da minha punição. Nenhum deus sussurrante me trouxe aqui, Fulke. Vim por mim mesma. Você veio porque eu te chamei, Eivor. Eles falaram através de mim. Irmão, você faz minha cabeça girar. E meu fascínio por você aumenta a cada instante. E meu desprezo também. A pedra saga está escondida aos cuidados do meu acólito. Estão preparados para vê-la? É melhor vermos essa pedra logo de uma vez. É, vamos acabar com isso, pelo amor deus. Abra sua mente para ver a pedra, Eivor. Você pode achá-la mais interessante do que imagina. E nossa, começou a sua flachadeira. O que foi? Você vai guiar o caminho rápido? Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Legal que o seguro de tiro é todo esse... O que é que te encanta tanto nessa pedra, Fulke? A pedra saga vem de uma raça antiga, uma geração de deuses menores, assim como todos os artefatos que colecionam para a minha igreja. Na sua cela você rezou para Jesus Cristo. Sua igreja não é a igreja de Roma, como a dos saxões? Os saxões acreditam no Cristo Redentor. Eu conheço seu verdadeiro propósito. É o Cristo Educador, guardião de conhecimentos secretos. É por isso que Iduin te abomina? Por pregar essa ideia? Sim. Cristãos como ela e Alfred acreditam que Cristo veio à Terra para perdoar os nossos pecados. A igreja romana foi iludida pelas mentiras de Saclas ou Yaldabaoth, o demiúrlo de muitos nomes. É, pareceu coisa pra sabotar aqui, hein? Saclas e os seus eram sábios naquela época, mas se perderam do Deus verdadeiro, o Alto Gerado, Senhor do Tesouro da Luz. É por isso que Iduin me puniu e aprisionou. O que ela chama de heresia é, na verdade, a natureza real do universo. Que saga estranha a sua, Fuki. E ainda não cheguei ao fim. Atenção, nós estamos sendo vigiados. Juro. Os aldeões não estão contentes com nossa presença. São os olhos e ouvidos de Iduin. Atenção, eu acho que eles abandonaram a estrela de massa do Eder e fazem o tempo. Este é o lugar, no alto. Que torre é essa? Uma ruína do passado romano da Inglaterra. Meu acólico a encontrou abandonada. Ele se refugiou aqui, depois de ser expulso pelo bispo por ensinar... Pô, achei que era a torre. Ele era padre? Era, e ainda é. Os bispos ingleses são covardes e iludidos demais para entender a sabedoria secreta que ele detém. Fiquei lá em tudo e nada. Irmão Paul, você está aí? Saqueada do chão ao teto. Bassin, fique de guarda lá fora. Foi nobra de Iduin. Não tenho dúvida. A pedra que está lá dentro? Irmão Paul, o sacerdote consagrado de Oxford, a partir de momento, está abjurada e excomungada por sua igreja e seus irmãos por disseminar blasfêmias e heresias perniciosas. Que o perdão lhe seja negado até o fim dos dias. Paul é muito astuto. Pode estar em qualquer lugar. Qualquer lugar. Onde será que pode estar? Me pergunta onde. Só pode estar aí. Me pergunta onde estaria. Nossa, que difícil. Seja ali. Meu Deus. Fou que me confiou uma relíquia das mais curiosas. Uma pedra detalhada com uma espécie de estranha e extraordinária. Jejuei, rezei e uma tentativa de desbloquear seu significado. Mas infelizmente, morreu. É ele, seu acólito Paul? Meu caríssimo amigo. Que você viva junto do Deus Verdadeiro, no Tesouro da Luz. Seu amigo pagou o preço pela lealdade. Imagino que estivesse protegendo a pedra. Foram os homens de Idwen. Mataram o irmão Paul e levaram minha pedra. Que cara foi essa? Você, sempre questionando, duvidando dos meus desejos. Você nos retardou e eu perdi a chance. Nossa, como eu... Nossa, cara, sério. Parece que eu estou com uma criança aqui. Paciência, irmão. Vamos encontrar a pedra onde quer que esteja. Certo ou errado, você terá sua resposta. Eu já sei a resposta, Eivor. Eu vi nos meus sonhos. Sei exatamente. Parados, os dois. Estão ouvindo? Soldados, Idwen chegou. Você andava de guarda lá fora? É, mano. Essa galera está muito perdida. Como ousam poluir em minhas terras? Acalme-se, Eivor. Vamos conversar. Lady Idwen. Uma pedra foi removida dessa torre. Inscrita com runas. E a imagem de uma árvore. Conhece? Sim. Um desses enfeites herestes blasfêmos. Por isso que vocês vieram? Viemos fazer uma troca. A pedra por uma garantia de paz. O quê? Demos nossa palavra a Gidric. Meu Deus. É isso que vai fazer um rompimento dos dois? Pela pedra, deixaremos suas terras e não voltaremos. É sério mesmo, mano? Para isso, precisa-me trazer a cabeça de Gidric. Meu Deus, velho. A pedra está ao nosso alcance. Que coisa mal feita, velho. Irmão? Temos um acordo, então? Nossa senhora, gente. É porque seria impossível de pegar pedra, né? Claramente. Seria impossível. Aceitamos. Nossa, seria impossível de pegar pedra. Feito. Não, mesmo. Eivor. Uau. Toma. Não. Redalhe. Não deixem nenhum vivo. Nossa, seria realmente impossível de pegar pedra na porrada, tá claro. Eivor, enlouqueceu? Vai tomar do seu fio. Víduo, está surgindo. Tivemos nossa chance. Isso não acaba aqui. Eu não vou. Eu não vou. Eu não vou. Dá para o último. Saudade Zaznerch. Estou. Lá. Não vou. Ei, não vou. Nossa, galera. É assim que faço. Prepare-se. Mais deles. De novo. O que ele se chama? Não, não, não! Vem, cidadão! Vem, cidadão! Eu tenho que bater ao meio! Eu tenho que bater no meio! Vem, cidadão! Olha, tem que ser para vocês! Vai, como eu! Vem, truso! Vamo! Vem, um para cá! Vem, para cá! Boa, tinta! Cheveu! Boa, show! O assassino pacifista Covarde Seu jogo é só o próximo, amigo Posso te matar nesse Otário Chega Agora ficou bem claro Porque Sigurd está no comando Seu pavio é curto demais, marca de lobo Se quiser me dar as contas com base Ou então me siga Me obedeça, faça o que eu mandar Idwin fugirá para o castelo dela Se quiser sua pedra É lá que ela estará A tropa patética de Gidrick não vai ultrapassar a muralha Podíamos ter pegado a pedra antes de fazer o cerco Nosso plano era esse, Eivor Não tínhamos a menor intenção de trair Gidrick Você tinha um plano Mas preferiu me manter no escuro decifrando seus surtos de loucura Você nem sempre é confiável Se deixa consumir pelas paixões Eu sei disso Meu pai sabia disso Até seu pai sabia Depois morra você também, foda-se Toma, otário Tô puto com todo mundo, mano Você carrega a ira de Odin Mas não tenha sabedoria dele Isso vai desencaminhar você, Eivor Vem, amigo Vamos nos preparar para a batalha Achou ruim x1, briguei com Fenrir, fio Vocês não são nada Vou socar ela também Cadê ele, socar Quero socar ela também Mesmo família Mesmo sangue Eu sabia o que ele queria E vice-versa Até hoje O tempo nos torna imbecis Você lutou bem hoje, Fouke Lutaria ao meu lado agora? Para arrancar de Idwin o controle do condado? Eu luto Gidrick me pediu para debilitar sua rede de apoio Você sabe de onde ela tira as rações e suprimentos? A leste de Oxford e sul de Lee Villa Há um lugar chamado Ethan Barn Onde mercadores inquietos vendem para os soldados Me encontre lá Irei em breve Sigurd Irmão Você se perdeu em uma tormenta que você mesmo criou É totalmente culpa dele, velho Eu não tenho nada a ver com isso, sério Assim, ou eu sou muito cego As defesas de Idwin estão fracas Tudo que aconteceu agora é culpa dele Simplesmente Era só ele ter falado Amigo, meu plano é esse Beleza, beleza, vambora Mas não, vamos ficar de segredinho Tudo é culpa dele, velho Absolutamente Tudo, 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 tudo Tô nem passando pano pro Eivor aqui Realmente Tudo que aconteceu é culpa do cara De tão idiota que ele foi Meu Deus, gente Que escrita Parece que... Nossa, cara Tô nem falando nada aqui Meu Deus Deve ser muito difícil ser pago Pra falar bem do jogo Às vezes Ainda bem que eu não sou pago Meu Deus Que escritinha porca, velho Sério Você que falou de acabar com o som, eu queria ir no banheiro e dormir, porque foi da sede da manhã Ela me passou uns lugares aqui, velho Enquanto que falei com o Fuca, ela está em Eton Barney na parte oeste de Oxfordshire Eton Barney Eton Barney Eton, Eton, Eton Eton Parte oeste Sul da Guardação de Lague Vila Aqui, Eton Barney Eton Barney Ai ai Eu tô pegando uma ali que aumenta meu dano de ataque Amor Eu acho que a minha barra de arena não tinha cheia, parece bom. Principalmente pra boss né. Sua barra por hora é minúscula? Foi isso que ela disse. Bicho, eu mato, eu vou pegar agora. Vamos lá. Vamos lá. Não parece muito dele, né? O óleo e os suprimentos perto do feno ao longo da estrada vai ser um fogo infernal quando a tropa chegar. Fique a postos naquele barranco para avistar os soldados, pode ser? Agora eu vou uivar quando se aproximarem. Esse lugar é altamente protegido. Melhores condensos e cadáveres frescos levantam suspeito. Estou usando gelos de óleo na estrada para a armadilha. Agora ela subiu aqui, né? Então acho que é aqui. Está falando muito bem qual estrada que é para colocar, né? Então fica difícil de adivinhar. O que você viu? Vou imaginar que é aqui. E aí 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 Gata Eu não quero estar lutando com mais gente aqui porque... Acho que aquela galera lá atrás era para estar comigo. Talvez Eles chegaram! Ainda não Eles estão ignorando a estrada Muito bom! Já estou de porra nenhuma! O que eu estou fazendo? Ainda bem que tem respawn infinita aqui. Acho que eu não sou mais do clã do curvo não, mano. Avança de outro lado! Só acho. Ponto, filho. Ponto, filho. Não vai me servir. Comigo! Sigam meu comando! Vou instrucitar! Aqui! Intruzo, homens! Pra trás! Nós venceremos! Vamos! 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 Longe! Sai daqui! Infelizmente, o meu plano não deu muito certo. Obrigado pela ajuda, hein, minha senhora. De verdade, agradeço pelo apoio. O objetivo da missão, siga a Fulk até o topo do penhasco. Eu subo do penhasco, a Fulk desce. E aí? Por que você está andando assim, minha senhora? Você vai subir de volta agora? Já guardamos, né? Toma o tempo que quiser, tá? Fica à vontade. Uhum. Tá. Uhum. Ok. Eu vou subir porque eu acho que ela está bugada. Beleza, tá subindo. E aí? Não desce. Não desce, por favor. Esse foi o último. Idwin vai ficar esperando um reforço que nunca chegará. Algum problema? Não. Não, muito pelo contrário. Em Santo Albano, seu irmão disse ter parentesco com os deuses. É verdade? Ele descende dos Issu? Filhos dos Arcontes? Sem querer ofender, Fulk. Só metade do que você fala faz algum sentido pra mim. Perdão. Eu sempre espero demais do meu público. Gente que teme o inferno quando o pior dos males é a ignorância. Ignorância de quê? Que frase perfeita! Pergunto de um jeito mais simples. Seu irmão pode descender dos deuses? Ou ser ele mesmo um deus? Ah, me preocupo com a socialidade. Você passou o tempo demais naquela cela fétida, Fulk. Semanas de jejum, orações e abstinência podem clarear aquilo que dificilmente enxergamos. Sigurd é só um homem, filho de um rei e meu irmão. Pode-se achar grande coisa, mas não é nem um deus. Mas não é possível que sua linhagem tenha partido de um deus em outras eras? Não temos tempo pra essas fantasias, Fulk. Preciso me reagrupar com Gidrick e ver como vão os preparativos dele pro ataque. Boa sorte, Eivor. Eu vou ficar. Vou rezar pelas almas dos mortos antes de me juntar a vocês. Faz o que quiser, minha senhora. Tinha um deus lá em Asgard que era dublado pelo Sigurd. Com base nisso, sim, ele é descente de deus. E lá vamos nós. Tinha um deus lá em Asgard? O que você vê, velha amiga? Sejam se os flecheiros têm flechas suficientes. Vinte pra cada homem! Gidric! Eivor, conseguiu dar umas boas pancadas na Iduin? Consegui. Logo ela vai sentir dor. Excelente! Meus homens estão doidos pra atacar a Fortaleza. Mas seria loucura fazer isso agora. Por quê? Porque Iduin tem armadilhas e defesas demais. Seus espringales nos fatiariam e depois jogariam óleo fervente em cima de nós, como uma tempestade de verão. Mantenha os homens a postos. Vou sozinha ver o que posso fazer pra minar essas defesas. Por todos os meus calos, como você é forte! É, eu tô ligado. Esqueci minha moladeira. De novo. Queria ter uma moça. Vamo lá, velho. Ser mais assassino que o Bassin. O Bassin podia fazer isso, já que ele é o Pika, mas não. Prefere ser o pacifista. É brincadeira, viu? O que vai ser complicado. Vai embora! Não! Vem bem sem fugir de mim! Vem devagar! Não! Não! Não, não! Minha ideia de a próxima questão, fica como caralho! Não vamos nos descuidar! Você não viu nada Melhor ficar de olhos abertos Melhor ficar de olhos abertos Melhor ficar de olhos abertos Melhor ficar de olho De boa, de boa Pode ser útil né, mas vou deixar quebrado Agora espringales, normalmente é nosso toro E pela porta da frente não é o melhor plano Pronto, entrei De boa Tchau Nem vi quem quase me viu Ah, aquele cara dele, provavelmente As tais guerreiras angelicais recolhem os guerreiros mortos mais heróis... Espringues são grandes lançadores de flechas Vou defender os Tchau 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 Rauro Eu não sei saber. É isso, meu amigo. Vai para o inferno! Derrubem-te de uma vez! Está parecendo uma pula, mano. Chega da vida! Não é o que eu queria que você fosse, né? Dá para desarmar mais que stealth? Não vai correr sem mim! Posso sabotar os caldeirões. Você vai para o chão! O que você está se mandando? Por ali! Devagar! Bom demais! É basicamente isso, cara. Tem mais coisa para fazer, mas isso basta para lançar nossa investida. Agora cabe a Guidric liderar os homens dele. Você! Acho que é o bastante vambora que eu quero ir no banheiro. Ah, eu vou até no banheiro nesse barulho aí Eu vou até no banheiro 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 Ainda não tem que esvaziar as grandes bolas de Ymir. Simplesmente top 10 sensações. Vamos lá. Prefiro esperar. Tem muita coisa em jogo. Agora ele quer lutar. Lá vem. Lógico que você não faz nada. Já fincou as estacas ornamentadas e compôs seus poemas para a vitória iminente? Eu vim falar com Gidric. Então vá. Seu mestre aguarda. Continua sonhando com sua preciosa pedra? Não foram sonhos que me trouxeram aqui, Eivor. Eu tive visões, profecias dos deuses. Visões? Eu sacrifico este dia a Tyr, o senhor da justiça. Arauto da vitória impecável. Sigurd. Que profecias! Estamos prontos para atacar o castelo, Eivor. Os presságios são bons. Bora. Estamos prontos. Dei a ordem. Ótimo. E sejamos rápidos. Segundo os meus batedores, há uma tropa do rei Alfred em marcha. Vamos encerrar logo isso, antes que aquela balofa bem-suda tenha chance de revidar. Balofa bem-suda. Já mataram a galera lá, eu sei que vai renascer todo mundo, mas... Qual é que a genteiu? E aí... Você tá aqui! Pelo menos ele é louco que a gente dá risada né, chata a gente só fica puro Ninguém falou que tinha que baixar um portão, eu tinha baixado antes Não tinha as habilidades essa merda Agora acabou, papai! Não vai te danar! Esse é o último sujeiro! Como é que solta ele? Atire em correntes! Nós estamos em vantagem! Meu Deus! É isso aí! Juntos, papai! Avante, pelo lado! O que você quer ver o mito não? Muita gente! Deixa eu ver! É a sua vida por isso! Não vai aguentar muito tempo! Ah! 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 O objetivo é que o respawn é infinito Esse cara teleportou para fora, não foda-se Vamos para ver 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 Você derrubou a Lei de Altiva Faça como quiser, tende bosta Eu sou leal ao meu condado e ao meu povo Sei qual de nós dois Deus prefere Eivor derrotou você Cabe a Eivor decidir seu destino Você que é o chefe da área amigo Você lutou com honra e firmeza Por isso te deixo aos cuidados de Guidric Você será bem tratada Vai, contanto que renegue a amizade com aquele pinico de mijo quente que é o Rei Alfred Combinado Podem levá-la Cumpri a promessa que te fiz e sei que fará o mesmo Um juramento de lealdade entre nossos povos Sim, você nos ajudou Eivor Eu te agradeço E se um dia precisar de ajuda pode contar comigo Eu vou, pode deixar Não se demore no saque O Rei Alfred deve estar a caminho E não vai chegar sozinho Já enfraqueci bastante as defesas de Idwin Em buscar seus soldados vai ser meu golpe final antes da batalha começar O que você está falando? A batalha já acabou A missão de sabotagem ficou concluída agora Beleza Simplesmente aí Simplesmente aí Recado do informante Milady Seguimos sua vontade e mantivemos um olho vivo nos daneses Viz que assombrou nossas terras Eu envio seu homem a cavalo para contar-lhe a honrada dama Que esses despos daneses foram vistos acompanhados daquela maldita hereja Fulk Ela escapou de algum modo Ao que parece, conforme escrito Eles estão se dirigindo à torre abandonada Onde o amigo astuto dela, que não é mais uma ameaça para nós Estava escondido, do seu humilde servo Certo Certo Carta de Alfred de Wessex à Lady Edwin Lady, siga preparado para apoiá-la com soldados e suprimentos caso a necessidade ser presente E Alfred Tá Deixa eu lutear em paz, pelo amor de Deus essa galera Vamos ver os palestrinhas e falar bosta aí Viu? Os entalhes dos anciões Dos isso, os deuses gerados por deuses Eu... já vi isso em algum lugar Conheço essas palavras Eu... Quem se encontra no limiar Deve olhar atentamente em volta Pois ninguém sabe que inimigos espreitam do lado de dentro Já passei por esse portal antes Junto com o Sigurd Em um som Não só uma Mas mil vezes Mil? O que está escrito, Sigurd? Te diz alguma coisa? Sim Mas as palavras estão Embaçadas Mesmo Encobertas Eu... sinto o significado E o freixo Eu vejo a grande árvore da vida Os galhos subindo em direção Ao céu Abrindo o caminho Bem como me prometeu Tudo o que você predisse Foi verdade Eivor Sou mais do que aparento ser Muito mais Claro que é Isso é magia oculta, Sigurd Seider das trevas Não dê ouvidos Não É real É simplesmente tudo As muralhas As muralhas Alfred chegou O rei Alfred de Wessex Vem marchando colina acima com o exército Temos tempo de fugir? Os homens estão exaustos Não temos a mínima chance Vamos negociar então Propor um trato Eu falo E o rei de Wessex Escuta Claro Ainda mais o rei Alfred né Que é conhecido por escutar muita gente mesmo Realmente Pelo meu entendimento, rei Alfred Seu nome não é mencionado com afeto na Mércia E estou perto o suficiente de Wessex para ouvir louvores da Aurora ao Crepúsculo Volte para os seus súditos cantantes então E deixe os assuntos da Mércia com os daneses Não até que suas canções de guerra pagãs estiverem bem longe Ofereço uma troca, senhor Por favor Sem segredos Vamos resolver isso, milhorde Uma troca de homens Meu melhor guerreiro pelo seu Como prova de paz Depois você deixa Mércia E nós recuamos Para o norte do rio Us São condições justas Volvred Meltoni de guerra Vá com o Giedrich Irmão Chame seu homem E ao Sigurd Eu me voluntario Obrigado, passe Rei Alfred Espere Hum... Paladina Fulke Você está com essa companhia? Estava, milhorde Para pegar de Idwin o que era meu por direito Sigurd Sigurd É o único homem de que precisa Ele vale mais do que vinte homens É o filho de um rei Víbora traidora E suas heresias São profundas, milhorde Ele alega ser um deus vivo Vou te estripar Sua Deus Chega Me ofereço de presente Rei Alfred Pois não é meu destino morrer pelas suas mãos Irmão Tenham fé Que o Senhor Deus protege todos vocês Esse homem é perigoso, milhorde Quero ficar com ele Faça o que for necessário Mas... Trate-o bem Agora entra com aquele meme do continuar O que foi isso? Vou ficar no encalço deles Não vão escapar Eu lembro do cara que você ficou no encalço Que escapou e tocou o alarme Ai, velho Cadê aquele meme do to be continue Meu Deus do céu É isso mesmo? O final da missão? Nossa Senhora Vamos voltar para Asgard Pelo amor de Deus Que campainha desgraçada de chata Nossa Senhora O cara foi de Me sinto um deus Para prisioneiro Foda-se Ai, que maravilha Vamos ver E agora? Voltar para avisar? Aqui parece que acabou Eu acho que é lá então Só vou dar o relatório lá e falar então minha filha Esquece seu marido que ele já se foi Simplesmente É então mano O cara não fez nem a pesquisa mínima sobre o rei Alfred Mano, o rei Alfred não é o cara que negocia muito não O cara é extremamente impulsivo Para pegar a Inglaterra para ele O cara nem pesquisou sobre o rei que ele queria negociar Me fala que ele é descendente de Deus né? Pelo amor de Deus Pelas bolas imensas de Emhyr É apenas isso que eu falaria Fala ai Hundvey Que bom te ver Hundvey Nosso trabalho está feito em Oxfordshire Mas o preço foi alto Eu temi isso quando essa carta chegou De uma pessoa chamada Fouke Endereçada a você Da Fouke? Deuses aquela bruxa Está ali na mesa Vai se está ali na mesa como é que eu peguei? Se eu nem fui na mesa Marca de Lobo Que você esteja com as bênçãos do alto gerado Eivor Só estou escrevendo para tranquilizar você E avisar que Sigurd está em boas mãos e ótima companhia Vou tratar com todo o cuidado que ele merece Um homem assim é útil para a ordem a qual pertenço Ele é de muitas maneiras O supra-sumo das nossas aspirações Um deus sem vestes e carne de homem Espero apenas que ele venha compreender isso tão bem quanto eu Antes que o sofrimento o despedasse Fouke ou o instrumento A Fouke está com a ordem dos anciões A mesma ordem que Giotif seguir A ordem que o Bassin e o Hytan juraram destruir Eivor, o que aconteceu? O Sigurd está sendo mantido refém Capturado pelo rei Alfred e dado a uma mulher chamada Fouke Mulher muito perigosa O que ela quer com ele? Vou te poupar das divagações da Fouke Mas saiba que O Sigurd fez sua parte para garantir uma aliança com o Tem Chamado Guidric O Guidric é honesto e virá quando for chamado Até lá o Bassin vai localizar a Fouke Atenção a mensagem dele quando chegar Mas aí, papo sério, hein? Papo sério Um desses nomes aqui Na verdade, esse nome aqui Esse nome aqui Tá vendo esse nome aqui? Tá vendo esse nome aqui? Que a gente não sabe O mais importante de todos Tá vendo esse nome aqui? Sigurd Anota aí Pode anotar Pode anotar Sigurd O último cara da Ordem Que a gente vai matar Nessa campanha Pode anotar Confia 100%